Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não sai daí, continua assistindo o vídeo e vem comigo faxinar minha cozinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom gente, olha só como é que já tá ficando. Eu achei que ficou linda minhas panelas vermelhas ali em cima. Ficou combinando com o outro armário, que também tá um outro jogo de panela vermelha. Acho que eu vou tirar ali aquelas coisas que estão em cima do micro-ondas, passar um paninho. O meu piu-piu eu não vou tirar ele dali, eu gosto dele ali na minha geladeira mesmo. Só vou passar um paninho e organizar ali pra não ficar sujo. E aqui vai ficar também desse mesmo jeito. Acho que eu não vou mudar nada não. E tem essa louça pra lavar ainda, mas vamos lá prosseguir, né gente? Só vou passar um paninho aqui nesse armário também, vou ver o que eu consigo tirar daí, o que eu quero usar, o que eu não quero mais usar. Enfim, vamos lá. Tchau. 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 Eu vou fazer aqui um mini-tour pra vocês rapidinho, só pra mostrar como foi que ficou aqui a arrumação aqui da minha cozinha, tá? Então lá em cima eu já tinha mostrado pra vocês em algum outro vídeo, né? Que eu já tinha mudado. Ali em cima não ficava nada, eu resolvi colocar minhas panelas vermelhas. E aqui eu não mudei praticamente nada, tá? Ai gente, olha só que lindinho aqui da minha princesa. Aqui ficou do jeito que tava também. Aqui as gavetas, eu organizei as gavetas. Organizei as três primeiras gavetas, tá? Aqui as de tampa. Essa daqui eu nem mexi nela não, tá? Mas isso aqui é uma gaveta onde fica aquela baguncinha, sabe? Tudo que é descartável, coisas pra embalar, tudo fica aqui dentro, tá? Ah, eu também organizei aqui, ó, de tal gás. Lavei as louças, como vocês viram aí, né? Lavei as tampas das tapoés. Depois eu vou guardar lá na gaveta também. A pia tá limpa, vou fazer agora o nosso almoço, fazer um peixinho. Aqui eu já mostrei pra vocês, eu acho, né? Ali fica a minha coisa de remédio. Ali tem outro jogo meu de panela vermelha. E aqui tem minha panela de pressão, algumas outras panelinhas. Aqui nessa parte ficou as tapoés, todas aqui empilhadas. Ali ficou o meu porta-tampa de panelas. Aqui em cima eu não mudei nada, nem limpei, aliás, também. Aqui eu organizei os copos. Deixei algumas coisas aqui. Aqui. Aqui eu nem mexi também, né? Aqui fica os pratos, esses pratos que eu uso quando vem muitas pessoas aqui pra casa. Então eu uso esses pratos aqui. Aqui ficou meus jogos da Dupe Brasil. E lá em cima ficou as panelas que eu coloquei junto com vocês. Bom, gente, então é isso. A minha organização. Ah, gente, eu também organizei aqui, ó. Tava muito bagunçado também. E aí eu acabei organizando. Aqui tem umas jarras e ali ficam as minhas travessas de vidro. Desculpa, gente. E aqui, ó, eu deixo o resto de alimento que a gente abre e aí pra não ficar aberto, solto, eu deixo dentro de potes assim, tá? Aqui em cima fica leite, essas coisas assim. Bom, gente, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inspire por aí e também organiza a sua cozinha do jeitinho que você gosta. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!